O Hospital Municipal de Rolim de Moura, Amélio João da Silva, passou por uma reforma durante 90 dias. Mas quem vai falar realmente para a gente como que está essa reforma e se finalizou essa reforma aqui no Hospital Municipal é o Célio Candil, que é diretor aqui do hospital. Célio, o hospital passou por uma reforma, isso é bom para o município. Essa reforma já finalizou ou ainda falta alguma parte para ser finalizada? É isso aí. Mário, a reforma do hospital, da parte clínica médica, onde fica internos idosos, o que não for gestante, criança fica tudo aqui. Foi uma reforma hidráulica, elétrica, estrutural, foi uma reforma grande, uma reforma importante, o qual há muitos anos não era feito. Então foi feita a reforma, foi finalizada, a Caixa Econômica já esteve aqui, vieram os trâmites por se tratar de emenda, já vieram, já liberaram. O pessoal que monta o RAI-X, a empresa que foi reformada, a clínica médica, a sala do RAI-X e os banheiros lá da recepção. Já estão trabalhando, o pessoal que monta o RAI-X já estão trabalhando nele para montar o aparelho. Então, mais um tempinho nós já vamos ter os nossos aparelhos novos. Nos próximos dias, acredito eu que mais ainda vai nos 60 dias, nós vamos mexer com a frente do hospital, a emergência, o salão onde os pacientes aguardam a consulta de ambulatório, os ambulatórios, tudo vai ser reformado também. Não dá para reformar tudo de uma vez, porque cada reforma ela causa um transtorno muito grande. Aqui causou transtorno, lá vai causar transtorno. Então, a gente dividiu. Então, primeiro foi reformada a clínica médica e agora vai ser reformada a parte da recepção. Então, as pessoas reclamam assim, ah, mas o ar-condicionado não está funcionando, ou as paredes estão sujas, realmente, né? Mas é porque nos próximos dias, gente, nós já vamos dar início à reforma da emergência, dos ambulatórios e do salão onde os pacientes aguardam as consultas de ambulatório. É como eu disse, gera transtorno, mas ele é um transtorno que mais para frente vai gerar uma comodidade, um conforto para o paciente, sem sombra de dúvida. As enfermarias aqui montadas, que elas reformadas, elas foram reformadas de uma forma correta, conforme manda a Angevisa. Os banheiros, as portas foram aumentadas, os banheiros são para acessibilidade, para portadores de necessidades especiais, idosos, tudo novinho, tudo reformado. Graças a Deus, que é para o maior conforto para o nosso paciente.